Senhor presidente, demais deputados aqui presentes, o Rio de Janeiro foi atingido nas últimas 48, 72 horas por fortes chuvas. Nós sabemos que a dengue mata, a zika mata, a chikungunya mata, a meningite continua matando, nós sabemos que a pneumonia continua matando, mas é preciso que nós digamos de forma muito clara, nada mata mais aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro do que a corrupção, do que o descaso e do que a má gestão dos recursos públicos. Nada mata mais do que isso. Eu visitei o bairro de Realengo, porque moro em Padre Miguel há mais de 35 anos, visitei a comunidade do Barata e dentro da comunidade do Barata eu visitei o Morro da Mantiqueira, visitei Coelho Neto, tomei conhecimento do que aconteceu em Fazenda Botafogo, Acari, Mendanha, Guaratiba, Sepitiba, Mesquita, Itaguaí, Seropédica, Rio Bonito, Comendador Venâncio, Enfim, diversas regiões foram atingidas pelas fortes chuvas, mas antes de serem atingidas por enchentes, por alagamentos, elas foram atingidas por políticos pilantras que não se importam com o povo, que não se importam com o sofrimento daquelas pessoas que nesse momento perderam tudo do pouco que tinham. Eles não estão nem aí, porque moram nos melhores lugares do Rio de Janeiro, estão nas suas mansões confortavelmente. Enquanto isso, os moradores dessas localidades que eu citei, estão desabrigados, desalojados, e estão desamparados, lá no Barata, como se já não bastasse o problema de toda a destruição que ocorreu. As pessoas, deputado Paulo, deputada Renata, as pessoas ainda estão sendo vítimas de cobras que desceram dos morros, como se já não bastasse toda a destruição, todas as perdas, as pessoas ainda estão tendo que se preocupar para não serem mordidas, picadas por cobras. As pessoas, em outros lugares, como em Deodoro, no conjunto Pro Morar 1, as pessoas que também perderam tudo, ainda estão sendo, vendo suas casas sendo invadidas por ratos. Até quando isso acontecerá? Em pleno século XXI, as pessoas estão perdendo tudo por causa de enchentes e alagamentos, problemas que se arrastam há décadas e que ainda não foram resolvidos, por falta de vontade política, por mediocridade, por corrupção, por desonestidade, por má gestão dos recursos públicos. Seria muito bom, senhor presidente, que muitas autoridades que de fato podem resolver isso, os chefes dos poderes executivos, que eles pudessem visitar esses lugares e ouvir pessoalmente a indignação das pessoas, a justa indignação. Porque enquanto estiverem nos seus gabinetes, nos seus castelos, eles não tomarão conhecimento das dores alheias. As pessoas estão sofrendo enquanto eu estou aqui discursando. As pessoas não sabem se terão um amanhã, não tem o que comer, não tem o que vestir. Perderam documentos, perderam tudo, tudo. E ao passar por esses lugares, eu ouvi uma crítica e que eu tinha que me silenciar. As pessoas diziam, deputado, nós estamos felizes pelo senhor estar aqui, mas o que vai ser feito para reverter essa situação? E não adiantaria nada eu falar que eu estava ali como fiscalizador. Porque as pessoas, na hora do sofrimento, acertadamente, elas querem uma resposta. As pessoas estão com fome, com frio, desabrigadas, há um relento. Eu vi cenas absurdas por onde andei. A defesa civil no Morro da Mantiqueira, no Barata, condenou todas as casas. Quando eu perguntei, tudo bem, vocês estão condenando as casas das pessoas? Cadê o laudo? Ah, nós vamos emitir o laudo daqui a uma semana. Tá bom, e enquanto isso, as pessoas vão para onde? Você vai levar as pessoas para a tua casa? Ou elas vão para debaixo da ponte, debaixo dos viadutos? É inaceitável isso. Inaceitável. Senhor prefeito, senhor governador, esqueçam o carnaval. As pessoas precisam ser cuidadas de fato. Porque o sofrimento se espraiou por toda a sociedade. O descaso, a corrupção, a má gestão, está matando diversos cariocas. E isso não pode continuar. Não pode e não irá no que depender de mim. Mesmo sabendo que nós somos limitados aqui no parlamento. Mas cabe a nós, deputados, cobrarmos uma posição firme que resolva os problemas. Chega, chega de coisas superficiais que não resolvem. Chega da superficialidade. É preciso agir de fato e resolver esses problemas urgentemente. Bom, tendo concluído esta primeira parte, eu quero abordar o que escreveu de mim o jornalista grilo falante chamado Reinaldo Azevedo. Reinaldo, eu não estou irritado contigo. Porque ser ofendido por você, ser ofendido por você, o rei das fake news, para mim, soa como um grande elogio, é uma honra, é a certeza de estar no caminho certo. Mas passarei a ler o que ele escreveu e vou ponderando durante a leitura. Tudo isso porque eu vou contextualizar para vocês o que ensejou, o que fez com que o Reinaldo Azevedo escrevesse de mim, atacando a minha pessoa. Ele quis desqualificar-me. Ele não ataca o que eu fiz em si, ataca a minha pessoa. Tudo isso porque eu e a deputada federal Cristonieto ingressamos de forma legal, democrática, Reinaldo, no país democrático. vilipêndia crime. Ainda que você não goste, eu tenho o direito de fazer uma notícia crime sobre aquilo que eu julgo ser criminoso, também na esfera de ataques à religiosidade do povo brasileiro. Não só aos cristãos, mas como às demais religiões. Eu já disse isso, outro dia traficantes quebraram o terreiro e eu me pronunciei aqui, mesmo sabendo, mesmo sabendo que a doutrina católica é incompatível com a doutrina espírita, eu me pronunciei aqui. Mas vamos lá. Eu vou, já que eu contextualizei, eu vou entrar direto no texto. E ele começa o texto assim, o grande intelectual do jornalismo brasileiro, assim ele se considera, ele começou assim, é do balaco-baco. E aí continua ele, vamos lá, a imagem traz uma figura de aparência feminina e ele começa a fazer uma descrição da imagem. E ele diz, pois bem, o deputado estadual Márcio Galberto foi à exposição e resolveu expelir proselitismo censor. Um vídeo registro parlamentar chegando à exposição com passos firmes na linha, o policial de Deus. É isso mesmo, Reinaldo. Muito obrigado. O meu esforço é para ser um policial de Deus, um marido de Deus, um parlamentar de Deus, um cidadão de Deus. É isso mesmo. Não tem nenhuma depreciação nisso, a não ser para você, que tem um olhar preconceituoso para com quem é cristão, como fica claro neste momento. Se você acha, Reinaldo Azevedo, que estava me depreciando por falar que eu sou um policial de Deus, eu fico feliz. Eu estaria triste se você me comparasse com você, jornalista medíocre. Mas continuando, em seguida, refere-se a tal frase, e aí ele diz, já volto ao ponto. E continua, Virgem Maria, quem disse? Não há nenhuma evidência de que a imagem remeta à Virgem Maria. Mas, Reinaldo, e quem disse para você também que não é? Qual é a certeza de que você tem, de que não seja Virgem Maria, Reinaldo? Se eu não tenho a certeza de que é a Virgem Maria, segundo você, como você tem a certeza de que eu estou errado? Nem para a mãe de Iná você serve. É incompetente, até como adivinho. Mas vamos lá, continuando. Senhor presidente, cinco minutos, eu acho. E aí ele diz, poderia ser Iemanjá, ou Afrodite, mas se poderia ser, significa que também ele não tem certeza nem sobre o que ele está escrevendo. O texto em si é uma contradição dele mesmo. Pois bem, ocorre que o tal quer censurar a exposição. Não, não quero censurar a exposição. Eu quero é que o senso religioso não seja vilipendiado. É isso. E tudo muda de figura a partir dessa perspectiva, Reinaldo, a partir dessa ótica. E não da sua. Na verdade, você quer me censurar, Reinaldo Azevedo, por eu não pensar como você. Na verdade, você está brigando para que eu possa me encaixar naquilo que você acha correto, naquilo que você dita para a sociedade. Eu não irei me amoldar a você, Reinaldo Azevedo. Mas bem, Ambos, ele falando de mim, da Cris Tonietto, grande deputada federal. Ambos são ligados ao Centro Dom Bosco, que tem no comando o padre Bonsolavista Paulo Ricardo. Reinaldo, seu sobrenome hoje vai ser Reinaldo Fake News. O padre Paulo Ricardo não tem nada a ver com o Centro Dom Bosco. nada a ver. Este grande sacerdote, este grande homem de Deus, chamado padre Paulo Ricardo, não é responsável pelo Centro Dom Bosco, Reinaldo. Deixe de ser mentiroso, Pinóquio. E continua mentindo deslavadamente a respeito do padre Paulo Ricardo. E aí, começa a cambalhota interpretativa do pseudo jornalista, até que ele vai caminhando para o clímax, para o momento culminante do texto dele, da reflexão pífia dele. E aí ele diz, quem autorizou Goalberto a cravar que se trata de uma alusão à Virgem Maria? O censor morre, que é o Reinaldo Azevedo, ele não está preocupado com a notícia crime, ele não está preocupado com essa amostra que de arte não tem nada, ele está preocupado, conforme acabei de ler no texto, com quem me autorizou. Ele queria que fosse ele. Ele queria que eu fosse lá prestar continências a ele, Paulo. Ele está perguntando aqui, quem me autorizou? Não, não foi você. Foi a minha consciência, Reinaldo. Foram as leis do meu país. No regime democrático é isso. Eu vou lá e faço e ajo de acordo com as regras vigentes. Pois bem, dada a imagem única que vejo, não sei se é bom ou ruim. Já que ele não sabe se é bom ou ruim, por que ele está dando pitaco? Bom, já a censura e a queixa-crime são a expressão da mais obtusa e estúpida intolerância. Veja, ele me ataca o tempo inteiro e diz que eu sou intolerante. Vamos presentear o Reinaldo Fake News, Azevedo, com um dicionário. Porque ou ele não sabe o que é intolerância, ou ele finge que não sabe. porque ele está me acusando daquilo que ele é. E aí, concluindo, deputada Renato, numa democracia, ele nem precisaria se justificar. Aí ele diz, ainda que fosse a Virgem Maria, olha só, ainda que fosse a Virgem Maria, e daí? Lá no início do texto dele, ele disse o seguinte, quem disse que é a Virgem Maria? E constrói a sua narrativa em cima disso. E agora, lá pelas tantas, contando que todos são imbecis e idiotas, ele disse, e se for, e se for a Virgem Maria? E daí? Ele quer criar, Paulo, espaços de ofensa coletiva. Ele quer criar espaços onde qualquer um pode ofender qualquer outro, e não ter nada, e se esconder atrás da tal liberdade de expressão, de forma irrestrita e absoluta. É isso que ele está propondo nas entrelinhas do texto dele. Se for a Virgem Maria, e daí? E eu que sou intolerante, e eu que sou preconceituoso, e ele que não sabe de nada. E agora, terminando, na semana marcada, pela defesa entusiasmada que Sérgio Moro fez do inquérito, que investiga roqueiros e seus cartazes de convite para um show, temos a censura de uma exposição de arte, porque um deputado cismou de ver a Virgem Maria onde ela não estava, acusando o suposto vilipêndio de símbolo religioso. com alguma honestidade intelectual, poderia confessar que não suporta mesmo é o fato de ser uma exposição homoerótica. Confessando o que ele me pediu, sendo intelectualmente honesto, presidente, eu tenho que confessar que a vida privada dele não me interessa. eu não estou falando da vida privada dele, né? Ele está me pedindo aqui, com alguma honestidade intelectual, o Márcio Gualberto poderia confessar que não suporta mesmo é o fato de ser uma exposição homoerótica. A vida particular do Reinaldo de Azevedo não me interessa. A minha preocupação na notícia crime é com o vilipêndio a fé. Vilipêndio é o sentimento religioso. Além disso, a classificação etária eram dez anos. Deputado, eu gostaria de pedir para o senhor... Então, senhor Reinaldo Azevedo, pode continuar escrevendo mago das fake news. Não tem problema algum o que você diz de ofensivo contra a minha pessoa é a certeza de que estou no caminho certo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, e que Deus nos abençoe.